Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lange, e sejam bem-vindos ao oitavo episódio de Metroid Fusion para Game Boy Advance. Estamos aqui na segunda metade do setor 4, Aqua, um setor aquático. Antes de qualquer coisa, percebam que bem aqui, se vocês virarem uma Morphing Ball e tentarem entrar nessa parede, terá um túnel secreto para que vocês possam coletar esse tanque de Power Bomb. Na verdade, era possível vocês enxergarem que tinha uma coisa aqui do outro lado, só que era inacessível devido a esses blocos de Screw Attack que estavam me bloqueando. Beleza, agora vamos avançar por esse túnel bem aqui. Esse túnel aqui vocês podem conseguir um míssel-tank no final dele. Nossa, eu precisava que ia matar, mas pelo visto não. Cuidado com esses inimigos irritantes aqui, que eles podem causar probleminhas para vocês. Eu acho que é até mais fácil matar esses inimigos utilizando dois mísseis nele, né? Acho que é mais fácil assim. Então eu também posso utilizar isso aqui. Posso utilizar o meu Power Bomb. Opa! Um Parasita X vermelho, que geralmente ele recupera todos os meus recursos de uma vez só. Uma grande quantidade. Ah, finalmente achei o meu prêmio, que no caso é... Míssel Tank. Beleza, agora vamos dar o fora daqui. Acho que vou até ignorar esses dois inimigos que ficaram aí, porque eu não ganho nada em enfrentá-los nesse momento. Especialmente porque eu estou com todos os meus recursos já maximizados. Então vamos nessa, pessoal. Aqui temos um peixinho maior. Geralmente quando vocês matam esses peixes menores, os Parasitas X que surgem deles tendem a querer tomar a forma de um peixe maior. Olha só, quando eu mato eles e não pego eles imediatamente... Ah não, é até que eles foram... Foram bem solícitos e se uniram a mim, sem eu ter que ir atrás deles. Mas olha só, quando eu mato esses peixes... Geralmente eles vão para outro lugar para formar um peixe maior. Mas enfim pessoal, quando vocês vão aqui para a esquerda... Perceberam que eu tinha duas opções. Eu podia ir para a esquerda ou para a direita. É recomendável que vocês vão para a esquerda primeiro, mas aqui vai ter um bloqueio com uma porta vermelha. Para resolver isso, você tem que destruir o teto aqui. Cadê? Eu não posso destruir esse teto? Posso. Bem aqui, tem duas barreiras. Tem uma barreira de blocos de bomba e depois uma barreira de blocos de mísseis. Beleza, vamos seguindo em frente aqui. Esses inimigos aqui é bom vocês matarem utilizando o tiro carregado. Porque atravessa eles e vocês podem atacar os dois ao mesmo tempo. Aliás, bem aqui tem um túnel secreto. Para que vocês possam pegar um Power Bomb. Beleza, agora sigamos por aqui. E... é, aqui mais uma vez eu vou ter que matar esse cara utilizando o tiro carregado. Acho que é mais rápido que tem que ficar... opa! Ele deixou uns detritos para trás. Esse inimigo aí lembra bastante o Dragon do Super Metroid. Uma versão miniatura do Dragon. Aqui você tem que utilizar novamente as bombas. Temos um peixe gigante aqui que eu vou matar ele lindamente. Se vocês forem para a direita... Vocês veem que conseguem chegar do outro lado daquela porta vermelha que estava bloqueando vocês. Mas se vocês continuarem por aqui, vai ter uma outra porta vermelha que também vai impedir o progresso de vocês. Mas eu desci aqui por outro propósito. Eu desci aqui... Porque bem aqui tem um túnel secreto. Que vocês podem entrar... Para pegar um upgrade. Aliás pessoal, um pequeno detalhe. Essa sala aqui é especial. Por quê? Percebem que essa porta está trancada. Para que essa porta seja destravada, vocês precisam matar todos esses inimigos que estão aqui embaixo. Mas vocês não devem pegar os Parasitas X que eles vão soltar. Vocês devem deixar que dois inimigos amarelos se formem ali do lado. Só assim para que aquela porta lá embaixo se abra. Ou seja, se vocês pegarem todos os Parasitas X logo de cara, logo na primeira vez que vocês matam os inimigos, essa porta não vai se abrir. É como se o jogo quisesse desafiar a gente. O jogo quisesse dizer que a porta só vai se abrir se a gente fizer o caminho mais longo, né? Fazer o método mais trabalhoso de matar esses inimigos. E pronto. Minha recompensa é um Energy Tank. Vão ter outras salas nesse jogo que vão seguir a mesma dinâmica. Aqui vão ter um grupo de inimigos e uma porta fechada. E geralmente o jogo vai exigir que vocês matem os inimigos. E permitam que eles se auto-revivam sobre a forma de um inimigo mais forte. E só então depois de matar esse segundo inimigo que vocês vão realmente destravar a porta que está trancada. Aqui no caso eu vou ter que novamente tentar me desviar daquela porta vermelha que está lá embaixo. Eu tenho que pegar um atalho por aqui. Temos aqui alguns inimigos. É, por aqui não. Bem aqui tem um túnel secreto. Que vocês podem utilizar para avançar. Aqui temos um peixe gigante que eu vou matar utilizando meu míssil. E bem aqui finalmente é o nosso destino final. Chegamos na sala de segurança de nível 4. Ativem o painel. E então vocês destravaram as travas de segurança nível 4. Agora as portas vermelhas estarão ativas. Ou seja, agora eu posso explorar mais áreas do jogo. Aliás, tudo isso que eu estou fazendo aqui é tudo a revelia do computador. Ou seja, desde que eu enfrentei o último chefão, o computador não me deu mais nenhuma ordem nova. Eu simplesmente tive que procurar o meu próprio caminho. Procurar um caminho que me leve até a próxima sala de navegação. E pelo visto a única maneira de eu conseguir fazer isso é destravando as portas de nível 4. Deixa eu ver aqui. É, eu já peguei todos os itens aqui. Agora é só seguir por esse caminho. Opa, esse maldito aqui. Ele exige 3 mísseis para ele morrer. Bem aqui vocês devem utilizar uma Power Bomb, porque aqui embaixo o chão é quebrável. Agora atenção pessoal, que aqui embaixo vai ficar cheio de inimigos. Talvez nem valha a pena vocês ficarem aqui tentando matar os inimigos. Porque eles vão sempre tentar se regenerar de alguma forma. Mas acho que eu consegui. É, consegui matar todos eles. Mas realmente aqui é um bom ponte onde os inimigos costumam se aglomerar. Muito bem, vamos seguindo em frente. Aqui mais uma vez eu vou ter que matar esse... Esse Dragon em miniatura. Aliás, perceberam que os meus tiros normais não funcionam contra ele. Tem que ser tiro carregado. Opa, sobe Samus. Por que tanta dificuldade? Aqui ó, tome isso. De novo. Mais um peixinho aqui. E mais uma porta vermelha. E agora que vocês podem ignorar esses inimigos que não tem nada aqui. Nessa sala aqui é interessante pessoal. Se vocês tentarem ir por cima, que seria o caminho normal. Vai surgir esse inimigo bem aqui. Que é um inimigo que ele se expande quando eu me aproximo. Basta eu me distanciar que ele se retrai. Ele fica pequeno. Mas se eu ficar perto, ele fica grande. E bloqueio o meu caminho. Aí vocês vão ter que pegar uma outra rota para poder chegar lá em cima. E por enquanto esse inimigo é um pouco mais complicado de vocês desviarem dele. Bem aqui temos uma sala de save. Que eu não vou usar. E aqui temos um inimigo irritante. Eu consegui passar por detrás dele. Aqui temos um bloqueio intransponível. Para eu destruir isso aqui só quando tiver o screw attack. Mas haverá meios de eu conseguir passar por trás dele. Bem aqui também tem outro inimigo que bloqueia. Mas só que dessa vez ele está em linha reta em direção ao meu tiro. Eu posso soltar um tiro congelante nele. Para que ele não se espanta quando eu me aproximar dele. Só que isso só foi possível porque nessa situação específica aqui. É possível eu atirar de longe para ele. Bem que percebo que tem dois blocos de speed booster. Mas antes de qualquer coisa eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar impulso nessa direção aqui. Eu preciso fazer um shine spark bem aqui ó. Aqui ó. Para você destruir essa parede. Porque desse lado aqui vocês vão poder pegar um. Missile tank. Beleza. Aqui do outro lado eu percebo que vai ter um outro item para eu pegar. Quando eu chegar no corredor de baixo. Então aguardem que esse momento chegará. Mas por enquanto vamos seguir em frente. Eu não posso subir aqui por enquanto ó. Porque como é um corredor em zig zag. Esse inimigo ele consegue reagir a mim antes que eu consiga congelá-lo. Então eu tenho que fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu preciso fazer um. Criar um shine spark correndo a partir daqui. Vamos correr aqui. Para entrar em modo de speed booster. E destruir esse chão aqui ó. Assim eu conseguir passar por detrás desse. Dessa planta aqui. Então vamos nessa. Aqui novamente pegue impulso. Porque vocês vão ter que fazer um shine spark bem aqui. Para poder pegar o item que eu disse anteriormente ó. Esse item aqui. Que estava por trás daquele corredor de cima. Beleza. Deixa eu ver aqui no meu mapa uma coisinha. É. Tá tudo certo. Eu estou indo bem afinal de contas. Cuidado com esses inimigozinhos malditos. E vamos nessa. Esse corredor aqui vocês vão precisar escalar. Utilizando o Space Jump. Opa. Vem aqui. Utilizem o. 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 Novo. O. A. O. 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 E quando eu atiro o míssel nessas condições, ele meio que se difunde em várias centelhas congelantes. Isso vai ser útil pra essa situação bem aqui, ó. Porque de outra forma eu não poderia atravessar essa parte aqui da fase. Eu tenho que soltar o míssel difuso pra que os bichinhos fiquem congelados no momento correto. Beleza, e agora... Eu acho que tem um item que eu deixei de pegar, que tava bem aqui. Destruo esse negócio aqui. E bem aqui teremos um outro míssel tank. Eu poderia ter vindo aqui logo mais cedo no jogo, assim que eu fiz o nível da água baixar, mas eu esqueci de fazer isso. Beleza, e vamos nessa. Vamos voltar pra sala de... A sala de navegação. Vamos recuperar nossos recursos. Beleza. Vamos ver o que o computador tem a dizer pra gente depois... ...disso que a gente acabou de aprontar. Ele fala... Eu não recebi nenhuma informação do quartel-general. Deve ter sido um erro procedimental, tenho certeza disso. Mesmo assim, eu não aprovei que você desabilitasse as trancas de nível 4. De agora em diante, você deverá agir com mais cuidado. De qualquer forma, Samus. Você se lembra do robô de segurança que você enfrentou anteriormente? Eu acredito que os Parasitas X o infectaram. O que eu quero dizer é que... Os Parasitas X tomaram controle sobre os componentes orgânicos que formam o sistema neural daquele robô. E esse robô entrou no setor 6, NOC. Eu não sei o que ele está planejando, mas... É melhor nós não ficarmos aqui esperando pra descobrir. Samus, você sabe o que você tem que fazer. Seu objetivo está claro? Sim. Vá para o setor 6, rapidamente. Aliás, pessoal, uma coisa antes que eu me esqueça. Antes de eu ir para o setor 6, eu vou fazer uma pequena side quest aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu esqueci de pegar um míssil tank lá no começo do jogo. É um míssil tank que estava pertinho do primeiro míssil tank que eu coletei no jogo. Um pouco antes do primeiro chefão do jogo. Eu vou ter que ir lá agora pegar esse míssil tank. Porque se eu deixar pra depois, o jogo não vai mais deixar que eu vá naquela região do main deck. Então é muito importante que eu faça logo isso de uma vez. Pra ficar logo livre disso. Aqui eu posso usar esse atalho aqui, né? Tem um atalho aqui bacana. Que eu posso utilizar pra atravessar utilizando uma bomba. E vamos nessa. Deixa eu ver aqui pra onde é que eu devo ir. É, só seguir reto aqui. Ah, aliás, antes de qualquer coisa, bem ali tem um bloqueio. Um bloqueio aqui. Eu vou ter que utilizar uma bomba pra destruir esse componente orgânico que tá me bloqueando. E aqui atrás, vocês vão poder pegar um... Um tanque de powerbomb. Beleza. Pronto, já fico liberado disso também. Então agora vamos voltar. A gente vai ter que ir lá naquela região próxima de onde eu enfrentei o primeiro chefão do jogo. Que foi aquele lá, sei lá, aquela topeira, aquele caracol. Vamos subir por aqui com toda a glória. Vocês estão lembrados da primeira área do jogo? Acho que é por aqui mesmo, certo? É por aqui. Porque se eu deixar pra fazer isso depois no jogo, o jogo vai me forçar a enfrentar o último chefão do jogo. Porque o último chefão a gente enfrenta nessa região aqui, mais ou menos. Então, se eu me aproximar daqui no momento errado, eu posso acabar me ficando impossibilitado de pegar esse último energy tank. Então, façamos isso agora. É bem aqui, ó. Subam nesse túnel aqui. Aliás, bem que tem uns quadradinhos que eu não coletei anteriormente, né? Vamos nessa. Sem demora, vamos descendo aqui. Vamos avançar sem demora. Tudo está escuro, mas eu já sei qual é o meu caminho. Desçam por aqui. Voltamos pro main deck. Na seção que está clareada. É mais ou menos bem aqui, pessoal. Porque, originalmente, eu pensava que eu precisaria de power bomb pra pegar esse missile tank. Mas, na verdade, não. Eu só precisaria utilizar os meus missiles normais. Bem aqui, ó. Dois missiles e eu subo aqui. Isso aqui eu já podia ter feito desde o primeiro episódio desse Let's Play. Mas eu esqueci. Eu me atrapalhei e acabei não fazendo isso. E eu tive que dar essa volta completa. Porque se eu viesse por aqui, por esse túnel aqui, eu não poderia subir de volta. Porque aqui é uma via de mão única. Mas, enfim. Agora que eu resolvi essa treta, vamos seguir em frente para o setor NOC. Mas, se bem que tem outra coisinha aqui, eu tenho que fazer também. É uma sala exclusiva desse rack. Que não tem no jogo original. Aqui, eu só posso acessar essa sala agora. Depois que vocês pegarem os missile tanks. Cadê? É por aqui mesmo? É. É por aqui mesmo. A gente vai ter que voltar lá, mais ou menos, para o começo. Um pouco mais próximo de onde está a minha nave. Vai ter uma porta que tem com uma tranca verde. Essa porta com uma tranca verde não existia no jogo original, pessoal. Foi o Hark que colocou essa sala aqui. Utilize uma Power Bomb bem aqui, para que vocês possam pegar um tanque de Power Bomb. Beleza. E nessa sala bem aqui, vocês podem conseguir mais um missile tank. No caso, o missile tank está atrás dessa parede bem aqui. Mas, para isso, eu vou precisar fazer um Shine Spark. Bem maroto. Então, eu tenho que pegar impulso antes disso. Vamos aqui pegar o impulso básico. Não é tão difícil pegar esse upgrade bem aí, pessoal. É bem simples, na verdade. Pronto. Então, recapitulando. Essa área bem aqui, especificamente, não tem no jogo original, pessoal. Eles colocaram... Porque eles reaproveitaram um Tile Set que não foi utilizado no jogo original. É um Tile Set que estava na memória do jogo, da ROM. Mas que nenhuma sala do jogo utilizava. Então, eles, com a ideia de que eles reaproveitam esse Tile Set, criaram essa sala especial aí. Mas, enfim. Agora que eu já peguei tudo que eu tinha que pegar aqui. Chegou a hora da gente ir embora daqui. Vamos agora para o setor 6. Sem demora. O setor 6 é o setor da escuridão. É o setor noturno. Eu vou ter que ir lá. Para fazer a minha última missão. Antes de enfrentar o chefão final do jogo. Na verdade, depois dessa missão vai ter um outro chefão. Antes do chefão final. Só dando uma pequena... Um pequeno esclarecimento. Muito bem. Vamos descer aqui para o setor 6. E vamos falar com o computador para ele nos dar as nossas próximas instruções. O robô de segurança parece que ficou muito mais forte do que antes. Isso me preocupa. Tenha cuidado. Mas nós temos um outro problema. Uma vez que você termine sua missão aqui, saia de NOC imediatamente. O SA-X está rastreando você. Seu objetivo está claro? Sim. Não fique mais tempo do que você precisa. Entendido? Então vamos nessa. Porque o SA-X está por aqui tentando me achar. Então eu tenho que ser bastante cauteloso e não fazer mais do que o necessário aqui. Cadê? Vem aqui. Vamos matar todo mundo. Você já sabe o caminho aqui, né pessoal? Na verdade, só existe um caminho que eu posso tomar a partir de agora. Nesse setor. Que é aquele corredorzinho que no final tinha um bloqueio com... É... Tinha um bloqueio com blocos de Power Bomb. E fora isso, não tem mais nenhuma outra área desse setor que eu já tenha deixado de explorar. Na verdade, bem aqui, nessa parede aqui tem blocos de Screw Attack. Depois esse... Essa parede aí vai me ligar até um outro setor diferente. Porque depois que vocês conseguirem o Screw Attack, vocês vão poder meio que transitar entre um setor e outro diretamente. Sem ter que voltar para o main deck. Bate que vocês achem os atalhos. Pronto. Bem aqui, eu vou precisar utilizar um Power Bomb para destruir essa parede. Só que ainda não terminou, pessoal. Tenho que fazer uma outra coisinha aqui. Tá aberta essa porta. Eu tenho que utilizar o meu Speed Booster e depois usar um Shine Spark aqui. Porque tem uma porta aqui... Uma parede que pode ser quebrada bem aqui, ó. Exatamente. E aqui eu posso finalmente pegar outros itens. No caso aqui tem... Um tanque de Power Bomb. Bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de maneira... Na primeira tentativa. Não. Fui alto demais. Porque eu tenho que descer um pouquinho e depois fazer um Shine Spark no momento certo. Se eu fizer muito baixo, vai dar errado. Ah, agora deu. Peguei Power Bomb Tank. E agora a minha segunda missão é pegar um item que está lá embaixo. Só que dessa vez vai ser um pouquinho mais complicado do que o normal. É o seguinte. Eu preciso entrar em modo de Speed Booster e depois fazer um pulinho, ó. Porque esse chão bem aqui é blocos de Speed Booster. Eu preciso pular ainda em forma de Speed Booster e fazer um Space Jump e cair certinho naquela... Mas você pode ir com a sua cidade ali. E agora... Agora... TAM! Pronto. Consegui. E realmente você tem que pular bem prematuramente. Vocês não podem andar por esse corredor bem aqui, ó. Porque esse corredor aqui é um corredor de blocos de Speed Booster. Se vocês correrem demais, vocês caem no chão aqui. Então não daria certo. Então mais uma vez vamos avançando por aqui E vamos voltar pra nossa programação normal Voltar pra nossa exploração do setor NOC Bem aqui ó, tem alguns inimigos irritantes querendo me assassinar Beleza, bem aqui Cuidado aqui, não avancem muito rápido aqui, porque aqui é um chão desmoronante Vocês devem na verdade atravessar por aqui Porque aqui vai ter um outro upgrade pra vocês coletarem de maneira totalmente demais Bem aqui eu tenho que fazer o seguinte Porque percebam qual é a minha treta aqui ó Tem um chão desmoronante bem ali Que é meio complicado de eu atravessar ele diretamente Eu posso utilizar uma outra técnica diferente dessa daqui ó Eu posso pular assim, assim eu posso também Ainda bem que eu consegui fazer isso de primeira Mas eu acho que a técnica que o jogo espera que vocês façam é o seguinte Vocês devem entrar nessa sala Em seguida percebam que tem uns inimigozinhos aí Andando o Cereleps Cadê? Bem aqui ó Destruam ele Peraí que eu fiz besteira Não, eu fiz besteira, peraí Eu só quero demonstrar pra vocês o jeito fácil de pegar aquele Aquele tanque É o seguinte Destruam essa parede bem aqui E espera esse monstrinho Passar por esse túnel Quando ele estiver voltando Vocês precisam congelar ele Quando ele estiver nesse vão aí Que tá no chão Assim ele vai servir de ponte Pra vocês não terem que pisar no No chão desmoronante Bem aqui ó Utilize de Fusion Missile Ó, assim vocês podem fazer isso bem aqui ó Esse aqui é o jeito fácil Aquele jeito que eu fiz É o jeito difícil Que nem sempre dá certo Para as pessoas que não são muito experientes nesse jogo Aí vocês descem aqui Nesse chão desmoronante E vamos para a esquerda Que era pra aparecer um chefão nessa sala bem aí Mas pra que o chefão apareça Vocês precisam ativar o alarme desse setor 6 Tem uma porta proibida ali no fundão do setor 6 Que se vocês entrarem Se vocês se aproximarem dessa porta proibida Vai começar só um alarme Vocês precisam que isso aconteça Pra poder o chefão aparecer naquela sala anterior Que vocês viram anteriormente Aqui ó, matem-se todo mundo aqui E vamos nessa Bem aqui ó Se aproxima dessa porta E vai vir uma voz do além E fala o seguinte Warning No entry without authorization Ou seja Atenção A entrada é proibida Sem autorização Então ela vai ficar repetindo isso eternamente Mas é a chance que vocês têm De voltar lá em cima E enfrentar o chefão que vai surgir naquela sala Que tava lagada Acho que é bem aqui, não é? Não, não é aqui não É na sala de cima Mata esses inimigos irritantes aqui E aqui está o nosso chefão Que é o robozinho Bem aqui Logo de cara Utilize um Power Bomb Pra logo revelar Esse negócio que vocês podem utilizar Pra se apoiar aqui em cima Depois que ele soltar os mísseis Destruam os mísseis E soltem dois mísseis Dois Super mísseis nele Geralmente a maneira mais segura De matar esse chefão É soltando no máximo Dois super mísseis Quando ele permitir Se vocês tentarem soltar mais mísseis Do que isso Pode ser que ele É... Ele atinja vocês Porque ele pula tão alto Que ele é capaz de atingir vocês Esse que é o problema Ó Fiquem sempre na distância dele Esperem soltar os mísseis dele E depois vocês Contratacam os mísseis de vocês Ó Essa é a maneira mais segura De matar ele Sem levar dano De novo Destruam os mísseis Os quatro mísseis dele E soltem dois mísseis Próprios de vocês Ó Se vocês seguirem Esse método Não é tão Perigoso enfrentar ele Pronto Agora sim eu consegui Matar o desgraçado Aí vai sair o Corex Pra eu enfrentar Finalmente Você já sabe Como é que ele funciona Você tem que soltar um mísseis Quando ele abrir o olho dele Porque tem dois tipos De Corex nesse jogo Tem o Corex Que é como esse daqui Que o Corex Só é vulnerável No olho dele E tem o Corex Que vocês podem atacar Em qualquer parte do corpo dele Mas ele tem um período De invencibilidade bem grande E pronto Com isso A habilidade do Wave Beam Foi recuperada O seu raio agora Consegue penetrar as paredes Aham É bem atípico Que nesse jogo Eles colocaram O Wave Beam Como sendo O último upgrade Pro meu raio Geralmente eles colocam O Plasma Beam Como o último upgrade É o seguinte Agora que ele pode Penetrar as paredes Eu posso abrir Portas como essa daqui Que normalmente Só abririam do outro lado Beleza Deixa eu ver uma coisinha Bem aqui Aliás Eu tô com o mapa errado Aqui no meu computador Deixa eu só Ajustar aqui as coisas Tá aqui Setor Knock Beleza Vamos nessa Deixa eu ver só Se eu peguei todos os itens Que estavam escondidos por aqui É eu peguei todos eles Não tem erro Agora só uma questão De a gente dar o fora daqui Perceba que Quando vocês caíram por aqui Nesse chão desmoronante aqui Não tem como vocês Voltarem lá pra cima A única forma De vocês saírem daqui É vocês atravessando Aquela parede bloqueada Que fez soar o alarme Então eu tenho que descer Mais uma vez Pra gente abrir Aquela porta Que tanto me aguarda Cadê? Bem aqui Agora que eu tenho O meu Wave Beam Eu posso abrir Essa porta do outro lado Agora eu sou uma pessoa gaiata E posso fazer coisas como essa Estamos na área restrita A Restricted Zone É uma área A parte É uma área Meio a parte Dessa estação espacial Ela faz parte do main deck Mas é uma área Que tá meio que Separada do resto Então vamos ver O que que tá pegando aqui Nessa área restrita Ó Isso aqui é uma área Dá pra ver o espaço sideral A parte desse vidro aqui Olha Laboratório restrito Quer dizer que os Cientistas Dessa estação Estavam fazendo Uma criação De metróides Eles estavam Meio que fazendo Uma reprodução deles Aí vocês descem aqui E percebem que vai rolar Uma explosão Aí vocês descem de volta Pra que ele andar debaixo E vocês terão Uma bela surpresa Olha só quem apareceu Apareceu o SAX Como o SAX Basicamente É o Parasita X Sobre a forma da Samus Ele tá tentando Destruir os metróides Porque os metróides São O inimigo natural Dos Parasitas X Então ele tá vendo que Ele precisa destruir os metróides Para Garantir sua sobrevivência Eu tenho só um minuto Pra sair daqui E é o que eu farei Kabum Pronto Estou a salvo Lembrando que aqui embaixo Depois eu vou ter que voltar Aqui pra pegar um Tanque de Power Bomb Só que eu vou ter que vir Do outro lado A partir do setor 6 Vai ser uma longa viagem Vamos falar com o computador Samus Você não deveria ter feito isso Você ignorou suas ordens Você terá que pagar Um preço por isso Muito em breve Como você pode ver A federação Tem trabalhado secretamente Em um programa De reprodução de metróides Isso é para Aplicações pacíficas É claro Por favor Compreenda Mas talvez Você já saiba Da existência desse programa Não é? Certamente Você Deve ter tido Suas dúvidas Quando você viu O setor 1 SRX Que é uma réplica Fiel Ao ecossistema Do GSR388 Ideal para Criar Metroids Da classe Alpha Gamma Zeta E até mesmo Omega Metroids Essa pesquisa Foi Ué É Essa pesquisa Até mesmo Conseguiu Desbravar Técnicas Para crescimento Acelerado Imagine só Criar Um Omega Metroid A partir de um Metroide Larval Em questão de dias Mas Essa pesquisa Já terminou Os Parasitas Os Parasitas X Sentiram a presença Do seu inimigo Natural E um dos SAX Chegou até aqui Um O que você Está querendo dizer Que existe mais do que um SAX Não fique tão surpresa Samus Você sabe que os Parasitas X Se reproduzem através de divisão assexuada Por conta desse mecanismo Existem agora nada menos do que 10 SAX a bordo da estação Samus Você precisa ir Saia daqui Se você ficar Por muito tempo O SAX Vai destruir você Você deve Dar uma paradinha Apenas na sala de navegação Para falar comigo Eu não sei Como é que o Cortar General Vai reagir a isso Mas você precisa Relatar a eles Imediatamente Seu objetivo está claro Sim Agora Vai em frente Então é isso Informações bombásticas Para nós Então pessoal No próximo episódio Nós continuaremos nossa aventura Aqui quem falou Foi o Sword Lange E até mais Falou